Olá pessoal, estamos um pouco atrasados aí, mas é assim, olha, com os animais não tem hora, não tem nada certo, deixa eu até pegar aqui, né Ana? Que a Clarinha, gente, ela demorou um pouco, sabe, que hoje ela falou assim que ela queria fazer uma maquiagem melhor, ela queria dar um jeito de fazer chapinha, e ela pegou um jeito, e aí entrou a Kika aqui também agora na bagunça aqui, então já viu. E aí Ana, como é que foi o final de semana do evento aí Ana? Ai, foi bem bacana, viu pessoal? Fizemos um evento lá no PetFind, que foi no Shopping Taboão, foi muito bacana, onde a gente pôde divulgar o nosso trabalho, e teve muita procura relacionada, esperem um pouquinho aqui, Kika, relacionado à cromoterapia, à energia dos animais, à troca mesmo, né? Conforme falamos no programa passado, as pessoas estão muito carentes, né? E a gente acaba levando para os animais toda essa carência, e eles filtram, e eles precisam se equilibrar, né? Então, o evento foi para mostrar isso, nós levamos o nosso trabalho lá para divulgar, porque a terapia alternativa é maravilhosa para a qualidade de vida dos animais. Foi esse evento, né? Que está mostrando agora no Cataque. Esse evento foi final de semana, sábado e domingo, no PetFind. Terão outros, né? Que nós vamos colocando aqui, no decorrer do tempo, quando surgirem, nós vamos colocando aqui. Esses eventos costumam ser todos gratuitos, né? E a partir dali, dá para fazer uma demonstração do que é o nosso trabalho. E aqui, na nossa clínica, a gente faz toda a avaliação gratuitamente do cão, o que ele precisa, trazendo o diagnóstico do veterinário. E a gente também faz a terapia que ele precisa, alternativa. Ou se cristais, com Wagner, ou com ervas, um mix de ervas para casa, para limpeza, energizar, ou acromo. Conforme o que ele precisa, a nossa sensibilidade vai te dizer. Na verdade, pessoal, a gente trabalha com a terapia dos cristais, com a terapia dos orgonites, que os orgonites, eles vão absorver aquela energia negativa. Que, às vezes, você chega na sua casa meio revoltado, você chega meio chateado com as coisas, e o animal, ele pega aquilo lá. Então, automaticamente, Ana, é melhor você deixar ela aqui, porque ela atrapalha no microfone. Ah, tá, tá ótimo. Entendeu? Então, a clarinha tá acostumada já a ficar em cima da mesa, já. Ela é uma gracinha, né? Pessoal, e a gente trabalha também com as águas, o reiki, né? O reiki xamânico, o reiki das águas, o reiki das ervas. Então, tem o reiki da quanim. Então, eu uso, eu fiz seis reiki diferentes, e eu, na verdade, na hora, eu vejo o que o animal tá precisando. E, ao mesmo tempo, também, se ele precisar de uma energia com as ervas, a gente vai passar as ervas, pra você colocar, por exemplo, num lugar que ele tá sentindo dor, se ele tá muito estressado dependendo da erva, se ele tá precisando de uma pedra diferente também que tem que ter, ou se, de repente, a energia dele precisa de uma água, ou das cores, né? Exatamente, ou das cores, né? Já há muitos anos, esse trabalho com a cromoterapia está em evidência, né? Antes só com humanos e agora com os animais. E eles respondem muito. E nós aqui trabalhamos muito com os cães, né? Mas a gente pode fazer com todos os animais, até mesmo com os peixes. É absurdo o que eles respondem, né? Com as cores. Foi até interessante, neste evento, tinha um animalzinho com um problema de coluna. Teve um trauma, né? Na coluna. E eu fui aplicar uma cor que é estimulante, mas também que trabalha o trauma. E ele estava quietinho até então, eu abrindo chakras com o azul e tudo mais. E quando eu fui aplicar o laranja, que é uma cor mais intensa, que mexe um pouquinho com a energia do animal, ele virou e me mordeu. Foi até interessante isso. E a dona falou assim, meu Deus, realmente, como a cor mexe com o estado emocional do animal? Então, você vê, num evento onde a gente estava fazendo uma demonstração, que não era nenhum ambiente propício, porque aqui nós temos uma sala propícia, uma sala tranquila, com iluminação, a música ambiente, onde ele vai se sentir energizado, né? E lá não. Tinha música, som, o pessoal falando, era apenas uma demonstração. E surtiu esse efeito, imagine num lugar propício para eles, né? Então, é muito interessante essa terapia alternativa. A qualidade de vida que a gente traz para os animais, né? O equilíbrio emocional, o equilíbrio energético, né, Wagner? É verdade, que na hora, a gente nem imagina a cromoterapia que ela está fazendo, gente, nesse evento que ela foi agora no domingo, não é? Isso, essa é uma aplicação numa bernesse, né, onde ela estava extremamente agitada, ela estava um pouquinho incomodada com a música muito alta, e a moça foi lá para dar água ali no nosso stand, e eu ofereci, e ela dormiu depois. É que eu não tenho o vídeo dela dormindo, mas foi tão interessante, porque ela foi abaixando o nível de ansiedade, foi abaixando o nível de ansiedade, ela deitou, e ela acabou descansando, dormindo mesmo. Então, isso foi maravilhoso, sabe? A gente tem o retorno que tem, né, que a gente tem dos animais. Esse agora, que está mostrando ao lado, é um golden, né, que é uma graça também. Ele estava extremamente cansado, porque teve a caminhada dos animais, e depois ele foi lá para restabelecer a energia dele. Então, eu apliquei um verde para trazer de volta a vitalidade, a energia, e ele descansou, ele ficou super tranquilo, esse lado, esse jeitinho dele ofegante passou, aí ele deu aquela descansada bem gostosa, e depois foi para as atividades de novo do evento. Foi muito bacana. Gente, e você que está aí achando, pô, meu cachorro está normal... Desculpa, pessoal, o pessoal está ligando também para fazer a sua pergunta, viu? Que você pode ligar, o telefone aqui do Galactica é 11 25 92 10 66. Você pode ligar também, não precisa só estar mandando a sua mensagem pelo Facebook, pelo YouTube. Inclusive, Ana, eu queria que você falasse como que é o trabalho da pessoa, do dono e do animal. Então, geralmente, eu trabalho muito com humanos também, faço a parte de terapia com o humano, aqui também no Galactica tem uma sala para atender humanos, né? Onde eles me trazem as questões, os traumas, as carências, toda a dificuldade de se relacionar com o externo, enfim. Ele me traz essas questões, isso é trabalhado. E por que linkando com animais? Porque a maioria das pessoas tem hoje um animal de estimação. Geralmente um cachorro, um gato, até mesmo um pássaro, um peixe, enfim. E me traz essa questão, o meu cachorro que me dá a sustentação de casa, quando eu chego muito sozinha, hoje em dia a separação está muito em evidência, as pessoas estão muito só, não se conversa mais, não tem aquela, a troca, né? De sentar e bater um bom papo, hoje em função da correria, o WhatsApp, as pessoas não têm essa ligação. Então vem me procurar muito, trazendo a questão do, o meu animal me socorre. Gente, esse atendimento que vocês estão vendo com a Clarinha, foi feito com os Orgonites, alinhando os chakras dela, né? Automaticamente, quando está alinhando os chakras do animal, a gente alinha também os chakras do dono. Exatamente, troca a energia, né? Porque, como eu falei, as pessoas quando procuram e levam todas as suas frustrações em cima do animal, eles filtram e acabam ficando com a energia negativa neles. E o que está acontecendo com a Clarinha, ela está alinhando todo o chakra e deixando ela extremamente equilibrada, com isso volta para o dono, tem a troca com o dono, né? E isso que é bacana, porque você, num abraço, numa brincadeira que você está fazendo com o animal, você está trocando energia, igual o filho, né? Hoje em dia a gente trata muitos animais como filhos, né? Gente, a K também, aqui, ela está nesse vídeo, também foi alinhado. A K era uma... ela some, fica pelo menos... ela já ficou três meses sumida, depois apareceu. Aí a gente começou a tratar dela, ela não sai mais de dentro de casa, porque ela estava se sentindo incomodada que apareceu mais cachorrosa. Vivia ela e a Kika, que vocês conhecem. Aí eu trouxe a Clarinha, a Yumi, que é uma iocke, e o Juan, que é um hot valley, mas dois gatos. A Esmeralda e o Tom. De repente, a K não queria mais ficar dentro de casa, e a gente teve que fazer um tratamento inteiro pra ela modificar a energia dela. E ela entender que ela pode dividir o amor dos donos, né? Com os outros colegas também, que isso é importante. E a gente vê muito a dificuldade quando nós saímos pra trabalhar, sabe, Wagner? A ansiedade de separação do animal, né? Tem uns que ficam muito tristes, né? E outros que destroem a casa, enfim. E isso é a ansiedade de separação. E a gente também trabalha isso. A gente equilibra a energia deles. Isso é muito bacana. Olha, gente, não... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Parece brincadeira. A Yumi, que é a nossa iocke, ela fez uma cirurgia pra tirar as mamas de um lado. E ela não para, ela espuleta. Aí, a Karen fez agora uma cirurgia, tirando a pedra na vesícula. E tirando, e operando da hérnia. Aí, eu falei, Karen, o exemplo seu é a Yumi. A Yumi tem 1,7 kg, gente. Ela anda pulando, querendo ter saúde, querendo vencer. E a Karen, aí, eu falei, calma. Olha o exemplo que eu espelho a Yumi pra você. Gente, é uma vontade de viver a Yumi. Não que a Karen não tenha. A Karen tem muita vontade de viver. Mas ela tá com uma energia assim que a Karen, às vezes, agora, as duas saem pra passear a tarde. Que nem hoje veio a Larinha pra cá. A Karen saiu pra passear com a Yumi. Tá dando uma voltinha no jardim. Fica pra cá, fica pra lá. É, porque geralmente, né, Karen, os animais, eles têm, naturalmente, a essência da energia vital, né? Onde nós, humanos, por sermos racionais, acabamos sentindo, deixando com que a dor, o desconforto nos consome. E o animal, não. Eles criam uma resistência, porque é deles isso, né? Inclusive, ela tá aí do lado, né, no vídeo. Essa é a Yumi, pessoal. A Yumi. Ela é muito agitada. Mas só que, olha, como ela no rei, que ela vai acalmando, ficando tranquila. Ela é uma graça, a Yumi, né? Então, e geralmente é isso. A gente limpa toda essa energia do animal. Então, eles já, por natureza própria, eles são, né, eles se autoajudam, né? E se a gente começar a observar os animais, como eles acordam, como eles espreguiçam de manhã, como eles passam, né, os sinais pra nós, nós deveríamos acompanhar isto. E sentir a mesma sensação deles. Pode ter certeza que o equilíbrio seria outro, viu? Gente, e eu trabalho com várias energias, então, tem horas que o animalzinho só precisa, sabe do que? Do sal grosso. Vocês pegam três leãozinhos de sal grosso, colocam próximo aonde ele tá pra dormir. Outra coisa, gente, tá vendo onde eu fui pegar a cá? Ali eu coloco sal grosso embaixo, que o sal grosso não deixa chegar a pulga. Você sabia disso? Ah, não sabia. O sal grosso não deixa juntar tanta pulga. Olha que legal. Ele espanta as pulgas. Então, você passa aquele, o remédio de antipulga e põe o sal grosso, o sal grosso, ele espanta a pulga. A cá agora tomando também a energização, o reiki. Que bonitinha, ela fica muito quietinha, né? Eles são uma graça, viu? E eles respondem tão mais rápido do que o ser humano, né? Porque é a energia pura deles, dos animais, né? Eu sempre posto até nas minhas redes que quanto mais eu conheço os humanos, mais eu fico apaixonada pelos animais. Porque eles são tão incríveis, né? É uma troca tão sem interesse com a gente, de amor, que é maravilhoso. É muito gostoso trabalhar com eles e poder dar essa energia pra eles, né? Ana, essas brigas que os casais têm em casa, os animais sentem, né? Sim, sim. Marida, mulher, os filhos. Exatamente, eles sentem e ficam estressados e filtram toda a energia negativa que a gente leva, né? Então, por isso que é importante esse lado que nós trabalhamos, que é as terapias alternativas, onde você vai limpar essa energia do animal, né? E você vai estar fazendo a terapia no dono, né? Sim, faço no dono e também nos seus animais que o Wagner contribui aqui na nossa parceria. É, a gente são os parceiros que ela faz cromoterapia, eu faço o reiki, eu faço algumas... Gente, se for preciso, até a mesa dos acturianos a gente faz pro seu animal. A gente vai pegar o nome do seu animal. Inclusive, a Karen tem o tomzinho, que o tomzinho não tá aqui agora. Que, inclusive, ele faz a mesa junto com a Karen, o tomzinho. A Ká não, a Ká se chama assim, as duas ficam com ciúme. Ah, é? Uma na outra. A Ká e a Kika tem ciúme na outra. Eles são muito ciumentos, né? Os bichinhos, que são as mais lindas. A mesa dos acturianos, gente, a gente vai alinhar também toda a energia do seu animal, o DNA dele também, porque o animal também tem as frequências, porque o animal, ele recebe as frequências. Exatamente, é a mesma coisa que nós, né? Quando entramos em algum lugar, que a gente sente uma sensação estranha, ou uns arrepios, aquelas sensações mesmo, né? De que alguma coisa não está legal, ou com uma pessoa, ou com o ambiente. A gente julga os esponjas, né? São as pessoas mais sensíveis à energia, que está mais oculta, alguma coisa do tipo. Os animais conseguem ver isso e sentem absurdamente, né? E é legal, porque naturalmente eles filtram isso, né? Eles filtram e devolvem com tanto amor, né? Tudo que é ruim. E aí é legal fazer essa limpeza por conta disso. É muito amor, pessoal. Vocês não imaginam como tem amor. Outra coisa, quem quiser chamar para fazer os eventos, a gente vai lá, está atendendo? Como que funciona? Então, quem quiser chamar para conhecer um pouquinho do nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho com demonstração gratuitamente, pode entrar em contato com a gente, né? Através do telefone do TV Galáctica, ou do WhatsApp, que está aí na tela. Entra em contato, que nós vamos nos organizar e estaremos lá, né? Com nossos equipamentos, eu e o Wagner, e a gente vai estar fazendo a demonstração para os seus animais. A gente vai estar fazendo um evento aqui no Galáctica, para demonstrar para você nosso trabalho também, né? Sim, então vamos organizar um evento aqui no Galáctica também. É bem bacana. E sabe o que eu queria também colocar, Wagner, um trabalho? Até no próximo programa, eu vou trazer para vocês um vídeo sobre um peixinho que eu estou cuidando. Isso é muito bom. Foi maravilhoso. Eu tenho, eu estou organizando, né? Porque eu já vou fazer o segundo atendimento dele essa semana. E ele é um peixinho, um beta, que estava com automutilação. E ele não estava comendo, muito triste, né? E aí a pessoa me chamou, viu o meu trabalho nas redes sociais e ela me chamou. E eu comecei a desenvolver um trabalho com ela de cromoterapia. É incrível. Ela está me dando resultados assim, me dando devolutivas, que eu vou montar para vocês o progresso do peixinho. De como ele chegou e como ele está hoje na segunda sessão de cromo. E esse é o Tonzinho, gente. É, Tonzinho. O malandro, ele gosta de morder as pessoas porque ele quer carinho toda hora. E ele tem essa mania de vir no estúdio, querer tomar água do copo. Ele quer tomar água no copo, não quer tomar no bebedouro. Ele é uma graça, né? Eu tenho um vídeo também, pessoal, aplicando o reiki num cavalo. Vou ver se eu consigo achar ele para colocar para vocês. Bacana. Tem os pássaros também. Sim, isso que é interessante, porque nós ficamos focados muito em cães e gatos, né? E, na verdade, podemos fazer com todos os animais. Olha, pessoal, a terapia também, eu esqueci até de falar com vocês. Eu também estou trabalhando com floral para o seu animal que ele é agitado, ele está muito nervoso. Então, tem o floral para ele também, tá? Tem o floral certo, tem o orgonite certo, o cristal certo. E a pessoa certa para atender o dono que está aqui do lado, porque, gente, a mulher é fantástica, gente. Ela pega as pessoas e ela transforma a vida. Ela está tratando do peixinho e do peixão que é o dono, né? Exatamente, é. A dona do peixinho já foi paciente minha, né? E depois, por uma questão de lugar, que a gente ficou longe, eu me mudei. Então, ela partiu para uma outra terapeuta por questão de logística mesmo. Só que, quando ela viu que eu estava fazendo um trabalho juntamente com os animais, ela me chamou. Então, eu vou a domicílio na região, nós atendemos a domicílio também, né? Isso. Às vezes, você não consegue vir até nós, mas nós conseguimos ir até você. E outra coisa, né, Wagner? A gente energiza a casa também. Isso que é importante, né? A gente traz uma limpeza no ambiente, não só no animal e no dono. Isso é verdade. A gente trabalha com essa energia. É minha área, né? Eu trabalho com essa energia de tirar a energia negativa totalmente. Aquela pessoa fala, ah, meu marido está imagiado. Ai, meus filhos estão endiabrados. Gente, chamou a gente, a gente vai para ele limpar, tirar essa energia negativa da sua casa, dos seus animais. Exatamente. E trazer uma harmonia. Vocês sentem, já na segunda sessão, você já sente a limpeza. Na primeira, uma paz interior. Isso não somos nós que estamos falando. Tem relatos, tá? Eu vou trazer para vocês sobre o depoimento das pessoas que a gente já está cuidando. Outra coisa, vocês podem mandar vídeo para a gente nesse telefone que está aí embaixo, tá? Vocês podem mandar no WhatsApp para mim. Vídeos de um minuto, mais ou menos. Um minuto e meio que eu consigo abaixar e colocar o vídeo seu aqui no ar. A Ana, ela vai estar trazendo convidados, né, Ana? Isso, nós vamos estar trazendo convidados. Como nós estamos, está nascendo, né, o PetZen. Então, agora já tem muita gente interessada, né, divulgar os trabalhos. Então, eu estou com convidados que são excelentes e que é muito bacana. É curioso até que nós nunca imaginamos que isso iria acontecer com animais. Por exemplo, telepatia com animais. Como assim, né? Então, é muito legal. Gente, eu já falo com telepatia com animais. É, eu acho legal, mas tem as técnicas, né, Wagner? Tem, tem as técnicas certas. Isso aí, né? Exatamente. Parece que está falando, que nem a Clarinha, ela vive falando, gente. Ela está aqui, ó. Essa sem-vergonha está deitada em cima da mesa. Mas, da próxima vez, eu vou colocar uma câmera direto para ela, porque é a nossa estrela aqui. Ela é a nossa estrelinha, né, Clarinha? Ô, Ana, está em cima da hora já para a gente. A gente fez o programa em cima da hora. Você quer deixar algum telefone seu para o pessoal entrar em contato também? Então, sim, sim. Através desses, né? O Wagner também tem o meu contato. Esse já é o direto do TV Galáctica. Pode me procurar, Ana Smirne. Ou então, no 98680-5754. Gente, eu quero deixar meu abraço para vocês. E até quinta-feira, da semana que vem. Gente, eu vou deixar um pouquinho mais tarde. 16h30. Porque dá tempo da gente se organizar aqui. Porque, às vezes, hoje, demorou um pouquinho a Clarinha. Demorou um pouquinho a Kika. Porque a gente tem que arrumar o estúdio, arrumar tudo. E daqui a pouco, não percam o programa da Michele Gil. E hoje, a Karen Rodrigues com a Gil da Moura também, pessoal. Tudo aqui na TV Galáctica. Ei, que bacana. Também queria agradecer. Beijo de luz para vocês. E procurem-nos, viu? E mandem seus vídeos, sim. Através dos seus vídeos, podemos responder várias perguntas. E algumas dúvidas que surgiram. Agora, eu vou pegar a doutora aqui. E fora, atender os pets, você trabalha aqui. Tem uma sala aqui no Espaço Galáctica. Você faz atendimento para as pessoas. Qual é o seu atendimento aqui? Então, eu sou psicoterapeuta, né? Eu sou psicóloga formada. Tenho, faço terapia aqui também. Num espaço super aconchegante. Onde você vai trabalhar as suas questões pessoais. Aí é só a parte... Pode trazer seus bichinhos também. Mas você, com você mesmo. Para se encontrar. Se auto-equilibrar. Gente, para vocês verem. Eu sou terapeuta. E eu falo para as pessoas. Você precisa passar no psicólogo. Muitas vezes, você precisa de uma pessoa para conversar. E não é só passar no... Eu sou orientador espiritual. Trabalho multidimensional com várias terapias. Para as pessoas e para os animais. Mas você precisa procurar um psicólogo. Tem hora. Não é porque você é louco. Não é porque você... Nossa, eu estou procurando um psicólogo. Eu estou procurando um terapeuta. Porque eu sou louco. Não. Porque você decidiu ter ajuda. Não é isso? Exatamente, né? Às vezes, muitas questões... Que nós não precisamos de opiniões de ninguém. E nem de sugestão de um amigo. Que às vezes gosta da gente assim... Tem amor por nós. Mas a técnica é diferente, né? A gente precisa sair de um contexto... Onde nós, terapeutas, vamos trabalhar com você... Sem julgamento, né? Sem te posicionar no que deve ou não fazer. E sim, ensinar você buscar as ferramentas dentro de você. A conscientização de que vale a pena estar aqui. E se você é de uma ONG, de algum lugar que está precisando... Que a gente vá aí cuidar do seu animalzinho. Dos seus animais, né? Porque tem pessoas que têm vários animais. A gente também está aqui com esse coração enorme. Que a gente vai... Nós vamos ter que combinar um dia por mês só. Porque a agenda dela é muito lotada. Exatamente. Nós temos muito trabalho. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas nós combinamos sim, tá? As ONGs que gostariam de nos procurar para energizar os seus cães. Fazer um trabalho com eles. Estamos abertos a isso também. Quero agradecer mais uma vez por você deixar a gente entrar dentro da sua casa. Levando nossos animais que vocês viram todos aqui. A Ana que fez esse trabalho maravilhoso no pessoal lá. Nos animais lá no Shopping Taboão. Nesse evento maravilhoso que eles fizeram. Sim, eu também gostaria muito de agradecer. Muito obrigada. Gratidão. Desculpa, pessoal. Eu não consegui ir porque eu tive de cuidar da minha animalzinha. Que é a minha Karen Rodrigues. Que não estava bem. Fez a cirurgia. Mas agora pode chamar. Eu deixei a Ana na mão sozinha. Sim, né? Mas a energia dele estava lá, né Wagner? Graças a Deus. Com certeza. E ajudou bastante a gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.